Pensei Eu quero ver minha Bahia renascer Com gente séria, competente, que trabalhe pra valer Ei, 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 eu quero pau solto Ei, 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 eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai nascer também pra mim Ei, 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 eu quero pau solto Ei, 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 eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai nascer também pra mim Ei, 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 eu quero pau solto Ei, 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 eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai nascer também pra mim Ei, 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 eu quero pau solto Ei, 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 eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai dar sempre bem pra mim Hei, Paulo Sulto, é 25